Olá, muito boa noite. Cerca de 45 milhões de pessoas estão em situação de deslocamento forçado no mundo. Seres humanos que deixaram o seu país de origem pelo terror de perseguições ou de guerras e não tem mais como voltar. Hoje, dia 20 de junho, é o Dia Mundial do Refugiado. Assunto que nós vamos analisar no programa de hoje. Hoje, nós estamos recebendo a Karin Vapechovski, que é coordenadora do programa Açave, Associação Antônio Vieira, parceiro da Acnur aqui no Rio Grande do Sul, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através do Twitter, arroba Cidadania TVL, ou então através do nosso telefone, 3230 1530. Já no começo, Karin, antes, primeiro, boa noite. Boa noite. Seja muito bem recebida aqui no programa. Nós, antes, eu quero mostrar uma matéria, pois uma série de eventos foram agendados aqui no Brasil para marcar esse dia. Em Porto Alegre, ocorreu um ato na Câmara de Vereadores. Atualmente, o Brasil abriga 4.200 refugiados reconhecidos pelo governo. Esses estrangeiros são obrigados a deixar o país de origem por medo de perseguições ou conflitos armados. E é em um novo país que eles têm que recomeçar a vida. Falta ainda essa parte da execução, da integração deles aqui. Essas pessoas têm uma necessidade super emergencial, que é comer, fazer documentos, ter uma orientação sociocultural. Porque eles não estão aqui, porque estão passeando. É um deslocamento forçado e existe uma tamanha vulnerabilidade nessas pessoas diferente, que requer uma atenção um pouco diferenciada no primeiro momento. O problema da inclusão destes estrangeiros foi discutido em uma audiência na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A Associação Antônio Vieira, que representa no Rio Grande do Sul a Agência da ONU para Refugiados, apresentou o programa Reassentamento Solidário de Refugiados. Nós tratamos da implementação deste programa, que é a integração, oferecer ações e oportunidades a essas pessoas retomarem suas vidas, recomeçarem suas vidas aqui. Bom, acompanhamos rapidamente essa audiência pública que houve na Câmara de Vereadores ontem. E hoje a Karen vai nos explicar mais aqui no programa a situação dos refugiados aqui no Rio Grande do Sul, especialmente. Boa noite de novo, obrigada pela oportunidade. E hoje a gente não comemora, a gente lembra o Dia Mundial de Refugiados, que é uma data que é para não ser esquecida, em razão de toda a situação que permanece ainda em guerras e conflitos no mundo. Então, como o Holocausto, ninguém quer que se esqueça o Holocausto, se quer que realmente se lembre que isso não volte a acontecer. Mas, infelizmente, esses 45 milhões, exatamente esse número, 45 milhões e 100 mil pessoas que estavam em situação de deslocamento em 2012. Então, ainda este ano, esse primeiro semestre, deve aumentar outros conflitos na Síria, outros lugares. A República Democrática do Congo, a Mali, a Costa do Marfim. Então, esses conflitos todos vão acumulando pessoas em deslocamento, primeiramente no seu próprio país. Aí, depois, quando o próprio país não consegue absorver a segurança dessas pessoas, então eles passam para procurar a proteção de outros lugares, outros países. E como é que faz? Isso ocorre junto à ONU, junto à Embaixada do outro país? Como é que ele faz? A primeira coisa é pegar o que pode pegar dos seus pertences, normalmente fotos e documentos, e ir embora correndo porque a iminência de uma bomba ou de uma invasão está muito próxima. Então, ele procura ultrapassar a fronteira do seu próprio país. E, normalmente, os países de fronteira com o seu próprio é que são os países de chegada, da primeira chegada dessas pessoas. Então, eles procuram o quê? Procuram ou a polícia local, a polícia federal, e, de acordo com o país, no caso, no Brasil, o refugiado primeiro procura a polícia federal e se declara, então, solicitante de refúgio. Então, a partir desse momento, ele preenche um formulário e ele passa a ser, então, não é um migrante somente, ele é um solicitante de refúgio. E até que o processo dele seja avaliado pelo CONAR, o Comitê Nacional para Refugiados, ele, então, tem uma permissão para trabalho, ele tem um documento, temporário, que permite, então, que ele não fique à deriva, aguardando o resultado, o deferimento ou o indeferimento do seu pedido. Carinha, eu já quero falar contigo sobre a questão do acolhimento, sobre a questão aqui do Rio Grande do Sul, mas antes nós vivemos também uma situação muito especial aqui no Brasil, com manifestos nas ruas das principais capitais e também de várias cidades brasileiras. E no centro de Porto Alegre está a repórter Simone Feltz, que traz para nós agora as últimas notícias da manifestação que está ocorrendo aqui em Porto Alegre. Simone. A chuva em Porto Alegre não parece desanimar quem está presente aqui na concentração no Paço Municipal. Nesse momento, gritos de sem violência, mostrando que esse movimento deve ser pacífico, pelo menos agora, aqui nesse momento, é o pedido principal. Antes também destacavam outras que são as principais bandeiras do movimento. A gente aproveita para conversar com o pessoal aqui. Vocês vêm para pedir o quê? Moradia digna para toda a população de Porto Alegre e do Brasil inteiro. Programa habitacional que inclua federal, estadual e municipal. E para ti? Eu estou aqui acolhendo essa juventude que acordou, acordou tarde, mas acordou. E eu quero que todos tenham educação digna e saúde, que nós não temos saúde. A gente já presenciou algumas coisas interessantes. Um menino que passou mal e a própria guarda municipal colaborou, levando ele para fazer o atendimento. Por enquanto, a gente ainda não sabe qual é o trajeto do movimento, mas estaremos aqui acompanhando tudo para trazer na programação da TVE. Simone Feltz, do centro de Porto Alegre, para o Cidadania. Obrigada, então, a Simone Feltz. E daqui a pouco, mais informações, se não no Cidadania, no Jornal da TVE, que daqui a pouco começa com todas as informações sobre esse movimento hoje aqui no centro de Porto Alegre. Mas, Karen, sobre o acolhimento. Tu falavas que as pessoas juntam o que pode e saem e vão para um país desconhecido, muitas vezes uma língua desconhecida. Como é que se dá esse acolhimento aqui no Rio Grande do Sul? Primeiramente, o solicitante de refúgio ou refugiado, ainda o Rio Grande do Sul não tem uma estrutura física de atendimento dessas pessoas. Essas pessoas são, primeiramente, atendidas num centro de atendimento ao migrante, que fica no Cibá Imigrações, na Igreja Pompeia, muito conhecido de várias nacionalidades de estrangeiros e imigrantes que chegam na capital. Então, essa também é uma reivindicação nossa, como a Associação Antônio Vieira, que já este ano completamos 10 anos de trabalho com o reassentamento de refugiados. E nós pautamos isso junto ao governo do Estado e também ao município de Porto Alegre, que é necessário, mais do que necessário, incluir nas políticas e serviços públicos a integração dessas pessoas em deslocamento. Não existe um plano, digamos, estadual nesse sentido? Não, ainda não. Está em estudo. Então, ano passado, em outubro do ano passado, houve um decreto-lei estadual para a criação do Comirate, que é o Comitê de Atenção a Migrantes e Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas. Então, esse comitê que se subdivide em grupos de trabalho por temática. Por exemplo, nós trabalhamos na questão dos refugiados e a nossa ideia é pautar e compartilhar com os governos os compromissos de atendimento a essas populações, que hoje é muito, de uma forma muito extraordinária, feito pelas entidades da igreja, por ONGs, por voluntários. E pode ser que isso tenha, em algum momento, sido suficiente, mas não é mais. As populações não têm, assim, necessariamente o conhecimento sobre essas pessoas, sobre os seus direitos? Não, não há. Então, por isso que nós também, junto com o programa de reassentamento, trabalhamos a forma, a diálogo de formação sobre o direito de refugiados. Então, a gente faz essas oficinas de informação junto às prefeituras, às escolas, às universidades. Então, a gente vai fazendo seminários de forma a informar as pessoas do que é o trauma e o direito do refugiado também. Então, nós trabalhamos junto com o programa, que é um programa de acolhida dentro do sistema da ONU, que é um acordo que nós temos. Esse programa, então, tem um financiamento que é diferente do refugiado que chega no Brasil como primeiro país de asilo. Então, quando ele chega no Brasil, ele é imediatamente encaminhado para Rio e São Paulo, onde há uma estrutura de atendimento e acolhimento. No Rio Grande do Sul, não há. Pois é, qual é a diferença de um refugiado e de um asilado? Isso é um termo que mais se usa do asilo e do refúgio. Fora do Brasil, os outros países mais tradicionais no tema da proteção, asilado ou exilado e refugiado é a mesma coisa, imigrante também. Aqui, muitas vezes, se usa o quê? O refugiado é o que chega por conta própria e o asilo é solicitado e é uma questão de Estado. O Estado é uma prerrogativa de Estado fornecer o asilo para alguém que solicita o refugiado. O refugiado recebe alguma ajuda a mais? Ele passa por uma avaliação sócio. Moradia, alguma? Sim, no programa de reassentamento, sim. Isso que é o nosso trabalho de acolhimento de providências de uma infraestrutura. Enquanto que o solicitante de refúgio, ele ainda assim, ele não é uma pessoa que tem uma estrutura de acolhimento ainda. Aqui no Estado não tem. Então, nós queremos, levantamos essa temática junto às instâncias de governo para que haja políticas públicas que atendam essa população, além do que garantir o acesso dessas pessoas aos serviços e políticas já existentes. Então, em primeiro momento, não queremos nada especial, nenhum privilégio para refugiado. O que a gente quer é que ele seja incluído naquilo que já existe e que haja, no momento, uma atenção diferenciada, porque essas populações chegam para nós muito vulneráveis. E aí, como assim, dois, três, quatro meses de um acesso mais facilitado, aí depois ele segue a vida dele aqui, como qualquer um de nós. E normalmente fica? Fica. Fica porque o Brasil tem se mostrado, e o Estado do Rio Grande do Sul também, muito acolhedor. Aqui nós não temos episódios ainda de discriminação, xenofobia. A exemplo do que existe hoje na Europa, um fechamento de fronteiras e uma sociedade, uma comunidade, cada vez mais segurando o que é seu, não querendo compartilhar. Então, isso no Brasil não tem, tanto que é um exemplo a Lei 9474 do refúgio. Por quê? Porque ela é um exemplo de humanidade, um exemplo de solidariedade com o outro. Então, ela não tem... As cláusulas de exclusão da Lei 9474 são mínimas, diferente de outros países, muitas vezes, já tradicionais e que estão há 30, 40 anos envolvidos nesse tema. Perfeito. Só vou te pedir licença um momento, a gente agora faz um breve intervalo e já voltamos com mais notícias, mais informações aqui no Cidadania. E começamos esse segundo bloco do Cidadania com as dicas aos cidadãos. Maiana Baierle já está aqui conosco. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena, convidada. E boa noite você de casa. Hoje eu trago uma dica sobre o projeto Sapateiro. Essa é uma atividade de extensão que ocorre na Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo, e tem o objetivo de capacitar profissionais para trabalhar na área da indústria calçadista aqui da região do Vale dos Sinos. O professor Atalíbio Miller é coordenador desse projeto e ele explica que, na verdade, existem duas frentes nesse projeto. Tanto a capacitação profissional das pessoas interessadas em atuar com pequenos reparos de calçados e também na indústria, e também uma questão social, porque todos os calçados reparados e trabalhados em aula com os alunos são doados para a comunidade de Novo Hamburgo e Campo Bom da região do Vale dos Sinos. Ou seja, é uma forma de aprender um ofício e também está ajudando a comunidade carente que muitas vezes não pode adquirir calçados, que muitas vezes são caros. No último módulo, eles doaram 247 pares para a comunidade. Então, fica aí uma sugestão para quem tem interesse em aprender uma nova profissão, trabalhar na indústria calçadista, ela é uma opção de curso que está com as inscrições abertas. As atividades acontecem nas terças e quintas da tarde, vão iniciar no dia 2 de julho, as inscrições estão abertas, as aulas sempre da 1h30, 5h30 da tarde. Então, fica a sugestão para os nossos espectadores. Quem quiser se inscrever, pode entrar em contato diretamente com o coordenador do curso pelo e-mail atalibio.fevale.br. Essas e outras dicas sempre na nossa página do Facebook. Que vai estar lá no Facebook daqui a pouquinho. Essa dica, bacana dica para o pessoal do Vale dos Sinos, né, Mari? Com certeza, importante. Então, fico por aqui hoje e até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Mariana. Voltamos a conversar, então, com a Karim Vatechovski, porque o aumento efetivo do número de refugiados sobrecarrega entidades que trabalham no acolhimento dessas pessoas e evidencia a necessidade da criação de um plano nacional para refugiados. É um dos assuntos que nós estamos conversando com a Karim Vatechovski, que é a coordenadora do programa ASAVE, Associação Antônio Vieira, parceiro da Acnur, aqui no Rio Grande do Sul. Karim, já existe, está prestes a existir esse plano? Em que pé está a situação? Está prestes, sim, Lena. Já em nível de governo federal, através do CONARE, alguns estudos e pesquisas estão sendo feitos, porque para traçar um plano, nós precisamos saber que perfil que tem essa população. Então, nós já, inclusive, recebemos já a visita de consultores contratados pela Secretaria Nacional de Justiça e Ministério da Justiça, para quê? Para ver como que funcionam os serviços aqui no Estado e, a partir daí, em todos os outros estados que também fazem acolhimento, o que precisa ser feito, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós recebemos, as pessoas vêm mais da onde? Nós temos no programa o colombianos, palestinos, umas famílias afegãs que chegaram lá no início do programa em 2002, né? E tem uma perspectiva bem interessante, até 2015, de receber ainda algumas... de outras nacionalidades ainda. Existe essa predisposição do governo do Brasil em abrir o programa para pessoas não só da região aqui, como Colômbia, por exemplo, mas também extracontinentais. Devido a quê? Devido ao grande número de conflitos e que gera, então, esses deslocamentos de pessoas que estão em países, que, um dado importante que a gente está sabendo, que 87% dos refugiados mundiais se deslocam para países em desenvolvimento. Então, assim, em alguns países, as pessoas são um problema. Então, como resolver? Então, o que países como o Brasil fazem? Ele pode abrir, então, um programa para acolher essas pessoas num país que nem nós, que tem território, tem condições, tem políticas, que, mal ou bem, a questão da saúde, educação e programas sociais é bastante desenvolvido. Agora, como ele é administrado, é outro problema. Mas a questão dos serviços ainda é um bom serviço no Brasil. O que diferencia a situação desses, desses afegãos colombianos e... Palestinos. E palestinos, que estão aqui como refugiados, e, por exemplo, dos haitianos que vieram para cá? Os haitianos receberam em vista... Os haitianos é uma lição, foi e é uma lição para todos nós, inclusive para o próprio governo do Brasil, governo do Estado e também aqui em Porto Alegre, e muitas outras cidades que acolheram haitianos, porque eles vieram despertar a autoridade, a gestão pública para a necessidade de criação de políticas específicas. Então, a partir dos haitianos, que também invadiram nossas fronteiras no bom sentido e foram acolhidos por entidades, e o próprio governo do Acre, de Manaus, acolheram, e em vista da grande quantidade, a grande demanda, o CENIG, que é o Conselho Nacional de Migrações, estabeleceu, então, um regime, um status migratório diferenciado para o haitiano. Eles não são refugiados. Não são refugiados, porque não se enquadram no critério da Lei 9474. Então, eles têm um visto humanitário, que permite o quê? Que eles permaneçam no país, circulem em qualquer região, trabalhem, e fiquem por aqui o tempo que quiserem, que é diferente do status do refugiado. Que deve ficar na região... Não, o status do refugiado é uma proteção diferenciada. O visto humanitário é uma proteção mais social e humanitária, e o visto do refugiado, no caso, o status, ele é de proteção legal e física. Então, são pessoas que precisam de proteção por falta de segurança, e razão do fundado temor de perseguição. Então, são status migratórios diferenciados, mas, no final das contas, resulta uma mesma coisa. Então, o que vamos fazer com os haitianos aqui? Então, o que aconteceu? Os empresários, muitos solidários, empresários, eu falo aqui da região do Rio Grande do Sul, se sensibilizaram com o problema e foram buscar esses haitianos em Manaus e no Acre. E trouxeram e tal, e estão trabalhando, estavam trabalhando, e, de repente, nós passamos a receber ligações dessas empresas, dizendo assim, olha, a gente soube que vocês trabalham com integração de refugiados, nós estamos aqui com 25 haitianos, eles estão trabalhando, mas a gente não sabe bem o que fazer com eles, né? Então, muitas vezes não basta a questão do emprego, você tem que se preocupar com o quê? Com a integração sociocultural, assistência social para essas pessoas, tradução, documentos. Então, tem ali, que não é só o emprego, tem também outras estruturas, e uma classe de burguês, que foi o filho. Então, não é só a mão de obra, a gente tem essas coisas integradas. Então, esse é o comirate, e também estamos incentivando o município de Porto Alegre a reeditar o decreto-lei de maio de 2002, que criou, na época, o Comitê Municipal de Atenção a Refugiados. Então, a gente está em contato com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, fizemos uma reunião também na semana passada, para quê? Para que a gente consiga, então, motivar a reedição desse decreto, para que Porto Alegre, o Estado... O Estado inteiro adote. Adote isso, e assim como outras cidades do interior, que também são consideradas cidades solidárias, onde tem refugiados, né? Muitos, são mais ou menos 15 municípios que acolhem dentro do programa de reassentamento, são nossos parceiros. Então, a gente quer que também eles tenham um instrumento legal. Porque hoje, a SAVE, mais ou menos, também orienta as regiões, quando eles chegam aqui, mais ou menos para onde eles podem ir, né? Sim, nós através... A localização também é importante. A localização, por quê? Porque quando a gente recebe o perfil dessa família, né? O dossiê deles, a gente vê ali qual é o perfil profissional, cultural, né? Com que, aonde, que região do Estado eles podem melhor se integrar. Então, a gente faz, então, parcerias. Por exemplo, agora vai chegar, nós fizemos a entrevista, a missão de seleção, início de junho. Vai ser avaliado os casos, 29 casos que entrevistamos no Equador, de 3 a 8 de junho. Em 10 de julho vai ser, 10 e 11 são as reuniões do Conari. E para essas pessoas chegarem em agosto. Então, nós temos, assim, um senhor que tem vocação para a área marítima. Ele é um comandante de barcos, navios e tal. Então, assim, como que a gente vai integrar essa pessoa? Então, a gente vai buscar, na região litorânea, um espaço para conseguir acolhê-lo. Tá certo. Karen, tem muito mais coisas para falar. Tem muito mais coisas, é verdade. Mas, claro, tem políticas que têm que ser definidas também. E a gente, com certeza, vai querer divulgar aqui. Por hora, muito obrigada pela presença aqui. Muito obrigada pelo espaço também. Obrigada a você pela sua audiência. E nós voltamos amanhã, às 7 da noite, em ponto, com mais notícias, mais informações e cidadania. Tchau, tchau.